Quero ser o teu ir e voltar Fazer do mundo o teu lugar Quero ser as asas do teu sonho de voar Partir e chegar, tá a pé Portugal Traz o abraço que te prometeu O colegaço junto ao beijo teu Traga o abraço e quero o teu Entre o teu espaço, entre o teu e o meu Vem comigo, vamos viajar Colher destinos e ao regressar Embarcar contigo mil histórias por contar Só no teu olhar, tá a pé Portugal Traz o abraço que te prometeu O colegaço junto ao beijo teu Dá-te o abraço e canta eu Entre o teu espaço, entre o teu e o meu O colegaço junto ao beijo teu O colegaço junto ao beijo teu Traga o abraço e quero o teu É o meu que faço junto ao teu e o meu O colegaço junto ao beijo teu O colegaço junto ao beijo teu